A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje chega também às nossas salas a mais recente comédia de Kevin Smith. Zack e Miri fazem um porno, tem como protagonistas Seth Rogen e Elizabeth Banks e conta ainda com a participação especial de Tracy Lordes, a lendária estrela porno. A história acompanha as desventuras de dois amigos de longa data que dividem um apartamento e, atualmente, atravessa uma dura crise financeira. Para dar a volta a esta situação, Zack e Miri decidem tentar a sua sorte no rentável mundo da pornografia, criando, produzindo e protagonizando um filme pornográfico. Zack e Miri fazem um porno, é um daqueles raros exemplos de comédia inteligente e divertida, atributos que nem sempre lhes garantem a estreia nas nossas salas. Dito isto, é um filme a não perder por nada. Aqui fica o trailer. Você não tem a rent? É a sua month. Por que você sempre olhando para a garota, sabendo que ela não tinha dado no... Não, você tem uma boa coisa, mano. Por que complicar isso com sexo? O que aconteceu? O que aconteceu com a água? Eles deixaram de ir. Help me get a água do meu hair. Just use a água do outro lado. Tem uma água do outro lado. Tem uma parte da água do outro lado. Eu não acho que vamos ter um porno sobre a cabeça. Essas são as circunstâncias que as pessoas acham themselves em antes de começar a ter sexo. For money, what, you got an idea? We could make a porno. Not the idea I was looking for. It's all mainstream now. I don't really see myself being in one, you know? Look at Paris Hilton. She's selling fragrances to tweens, and I'm pretty sure she's legally retarded. The ones I liked when I was a kid, it was always a spoof of a popular movie. I got it! Star Wars. What? Ha, Solo ain't never had no sex with Princess Leia in the Star War. I'm gonna just be honest. It's my first time. I'm not gonna touch you. Nothing like that. I have a wife. We're happy. I mean, not happy, but it's cool. It's my job as the producer to see what you got. That makes you uncomfortable. I love the movies. Sugar. She have a talent? It's a little something I picked up during bachelor parties. Her name bubbles. You are my candy girl. We're doing it. What's happening? Wait, are we doing it? You've never thought about the repercussions of sleeping with a chick you've known your whole life? What are you, slow? Yeah, but it's for getting rich. You just explain to your private beforehand, look, this doesn't mean anything. Do you talk to your... Yeah. Hi. Hi. I'm a delivery man and I have some cream for you. This is the worst porno I've ever seen. Ah, sugar. Oh, honey, honey. Com estreia prevista para 16 de julho, JCVD é um filme inqualificável. As iniciais do título referem-se a Jean-Claude Van Damme, que aqui protagoniza, acima de tudo, uma história muito pessoal. Não que seja um filme biográfico, mas entre a comédia e o drama e tendo alguns momentos de ação como peso e medida, é também um reflexo da vida e da carreira do mítico ator belga. Podemos dizer que é uma ficção muito bem temperada pela realidade. Deixo-vos com o trailer e despeço-me até para a semana. Já sabem, às terças-feiras trago os destaques de Home Video e às quintas-feiras as estreias da semana. Até lá, fiquem bem e tenham um bom fim de semana. Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL I lost my daughter You're gonna get over there The check you made bounced I'll get the money, okay? Tell the producers I need someone up front Listen, John Claude, they took somebody else Who? Steven He promised to cut off his ponytail Jean-Claude Van Damme Hey, Mr. Van Damme? Yeah Okay, good John Claude Van Damme Stop, stop, stop Stop, stop, stop Stop, stop, stop Jean-Claude Van Damme is holding the bag Possible hostage situation Mr. Van Damme? Hello Jean-Claude? I want six million dollars Million, okay? Police have surrounded Jean-Claude Van Damme Police have surrounded Jean-Claude Van Damme and his downtown bank What the hell is wrong with you? You're an international movie star What are you doing? I want Stop, stop, stop Is banned jakiś No No Stop, stop! Stop, stop! Stop, 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 stop! Stop, stop, stop! Salt, stop! Legenda por Sônia Ruberti